E Banês, governador se recupera bem após cirurgia de emergência. Covid-19, DF supera 100 mortes pela doença. Superação, paciente com coronavírus foi tratado e curado com pulmão artificial aqui no DF. E ainda, comércio se prepara para a reabertura amanhã. Boa noite, eu sou Renata Dourado, sejam bem-vindos ao Bande Cidade 2ª edição. E hoje a gente começa o Bande Cidade 2ª edição com uma história de superação. Depois de 49 dias internado e de 23 dias em uma UTI por conta da Covid-19, um homem de 43 anos está curado. Ele foi o primeiro paciente aqui do DF a fazer o uso de um pulmão artificial. Música, balões, cartazes e muita emoção. O clima era de festa quando Eduardo recebeu alta depois de 49 dias internado em um hospital particular de Itaguatinga. Com 43 anos e hipertenso, ele começou a notar os sintomas da Covid-19 no início de abril. Quando eu descobri que eu estava com Covid, foi uma sensação muito complicada, porque todos acham que essa doença é só ficar em isolamento e tudo, mas não é. Foram mais de 20 dias na unidade de terapia intensiva. Por fazer parte do grupo de risco, o Eduardo teve muitas complicações. Eu tive que, eu tive complicações no meu pulmão, onde meu pulmão parou praticamente de parar. Eu tive que fazer, meus rins pararam de funcionar. Esse período que eu fiquei na UTI, cheguei ao extremo, né, onde os médicos mantinham contato com minha família e falaram que eu já cheguei no teto, que não tinha mais o que fazer. Com o quadro considerado grave e sem resposta favorável às terapias, o paciente foi submetido a uma técnica chamada ECMO. Nós optamos por submeter esse paciente a essa terapia de oxigenação por membrana extracorpórea ECMO. Foi o primeiro paciente do Distrito Federal. Hoje, no Brasil, nós já temos relatos de cerca de 20 pacientes que foram submetidos a essa terapia. Nunca na história recente do Brasil, nós tivemos, num período de cerca de 30 dias, tantos pacientes no país sendo submetidos a essa tecnologia. Mas nós tivemos a possibilidade de fazer isso aqui no hospital e os resultados têm sido muito satisfatórios. Depois do susto de passar por essa experiência, o Eduardo ressalta a importância dos cuidados com a saúde, principalmente nesse momento de pandemia. O que eu tenho a passar para as pessoas é que as pessoas têm que se cuidar, as pessoas têm que se isolar e, assim, manter a distância, porque não é fácil. Passar pelo que eu passei foi muito complicado. Agradecer a equipe médica, agradecer a todos, todos que estiveram comigo ali naquele momento. E é isso, gente. Obrigado por tudo. Isso aí, parabéns para ele, né? E o governador Ibanez Rocha continua hospitalizado, se recuperando de uma cirurgia realizada nesta madrugada. Ele foi internado ontem em um hospital particular, depois de sentir dores abdominais. O governador chegou ao hospital ontem à tarde e ficou em observação durante seis horas. Ele passou por um procedimento chamado laparoscopia, considerado menos invasivo. A cirurgia foi realizada no início da madrugada e durou cerca de três horas. Segundo o boletim médico, Ibanez Rocha teve uma perfuração em um segmento intestinal por um fragmento de osso. Um corpo estranho, que provavelmente passou desapercebido na ingesta de algum tipo de alimento. A suspeita maior recai sobre um pedacinho de um osso de galinha ou um espinho de peito. E esse pedacinho foi exatamente num ponto onde ele poderia ir. Ou seja, não houve nenhuma situação que trouxesse maior preocupação. Porque esse pedacinho do intestino que teve a perfuração, era um pedacinho do intestino que nós podíamos mexer com tranquilidade, com facilidade. Em um áudio enviado ao programa Gente Brasília, da rádio Band News FM, o governador falou sobre a recuperação. A mensagem foi gravada logo depois da cirurgia. Estou em fase de recuperação, mas quero dizer a todos que correu muito bem a cirurgia e que em breve eu vou estar aí de novo no batente, cuidando do nosso povo. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado pelas orações e pela amizade. Isso aí, boa recuperação ao governador. E olha, foi publicada agora há pouco no Diário Oficial da União, uma edição extra, uma medida provisória assinada pelo presidente Bolsonaro que permite o reajuste à polícia civil, militar e corpo de bombeiros daqui do DEV. A proposta foi aprovada pelo Congresso Nacional no dia 13 de maio e prevê reajuste de 8% para policiais civis e de 25% no valor da vantagem pecuniária especial voltada a todos os postos e graduações de policiais militares e bombeiros. Os salários são pagos por meio do Fundo Constitucional do DF, cujo repasse é feito pela União para gastos com segurança, educação e saúde. Por isso, o reajuste precisou do aval do Congresso e do presidente Bolsonaro. Ao todo, o impacto nos cofres públicos será de 505 milhões de reais. A proposta altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e permite que o pagamento do reajuste seja retroativo a janeiro deste ano. De acordo com a União, o aumento não cria novas despesas ao governo federal, já que os valores do Fundo Constitucional do DF são pré-determinados por lei. As empresas de transporte público são obrigadas a fazer a descontaminação e a higienização dos ônibus a cada parada nos terminais. E a nossa equipe foi ver de perto como está sendo feita essa limpeza e se os passageiros estão se sentindo seguros. Mesmo com o isolamento, muitas pessoas ainda utilizam os ônibus no DF, apesar da obrigatoriedade de limpar os coletivos constantemente. Dona Oressi diz que não viu muita diferença e reclama da sujeira. Eles estão sendo higienizados só aqui na rodoviária. Em outros locais eu não vejo, certo? E a minha opinião é que precisava ter principalmente álcool em gel dentro dos ônibus. A higienização está sendo só aqui, em outro lugar não. A Secretaria de Transporte e Mobilidade informou que desde março, todas as empresas que operam no sistema de transporte do DF passaram a realizar a higienização dos coletivos antes de todas as viagens, com hipoclorito de sódio. Todos os dias, profissionais fazem a limpeza interna dos ônibus, higienizando catraca, corrimão, bancos. Nós higienizamos os ônibus toda vez que ele vem na baia. Somos três equipes. A ordem é manter limpo e proteger a gente do coronavírus. A dona Antônia diz que tem percebido a limpeza diária dos coletivos. Sempre que eu pego ônibus na rodoviária, eu observo que antes de partir, chega um rapaz com um vidro de álcool e limpa todas as barras de ferro, as poltronas, durante uns 15 minutos passando. Então, eu estou achando que as empresas estão realmente levando a sério esse trabalho porque ninguém quer pegar esse temido coronavírus. Não quer mesmo, né? E ainda assim, claro que é importante as pessoas manterem a sua própria higiene utilizando ali o álcool em gel, andando de preferência com álcool em gel na bolsa e, claro, usando sempre máscara. E os shoppings estarão abertos a partir de amanhã, de uma da tarde até às nove da noite. E uma das exigências do GDF para essa retomada é a testagem em massa dos lojistas e funcionários. E hoje teve fila no SESC da 504 Sul para a realização desses exames. Um dia marcado por filas a perder de vista. Isso tudo começou porque a Fê Comércio anunciou uma parceria com o GDF para oferecer de forma gratuita testes rápidos de Covid-19 nos funcionários do comércio. Para fazer o teste, é necessário que a pessoa leve a credencial de comerciário do SESC ou a carteira de trabalho. A testagem em funcionários é apenas uma das condições para a reabertura de outros setores da cadeia produtiva. A obrigatoriedade do uso de máscaras, álcool em gel e medição de temperatura são outros critérios que continuam valendo para a reabertura nesta semana. A reabertura do comércio requer muita responsabilidade. É importante que todos os empresários sigam rigorosamente todas as normas sanitárias que estão no decreto do governador Ibanez editado no último sábado. No fim de semana, o governo editou mais um decreto atualizando a lista e os horários das lojas que vão poder abrir. Hoje, setores do comércio em geral reabrem as portas com horários específicos. Amanhã é a vez dos shoppings. Por enquanto, ficam fora dessa rodada de reabertura restaurantes, bares, academias, cinemas e as igrejas. É isso e em Nota Fê Comércio informou que abriu mais três postos de atendimento dentro do SESC e que vai aumentar o número de exames nas próximas etapas. E agora vamos ver como fica o tempo amanhã. A previsão é da Somar Meteorologia. Olá Renata, muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. Por enquanto, o tempo segue firme na região central do Brasil e também mais frio, especialmente durante as noites e madrugadas, por causa da presença de uma massa de ar de origem polar. Amanhã, a quarta-feira, vai ser de tempo aberto em Brasília. Vai amanhecer com 13 graus e à tarde a máxima fica em torno dos 26 graus. Isso aí, olha, a pandemia do coronavírus tem afetado o mundo. E nem mesmo as cerimônias de casamento foram poupadas. Teve noiva, que decidiu adiar a festa, mas também teve casal, que deu um jeitinho de celebrar o amor na data marcada, mesmo em tempos de quarentena. A Caroline foi pedida em casamento no início de 2019. Desde o noivado, foram 12 meses de muito planejamento. Quando chegou em outubro de 2019, eu já estava com tudo fechado. Todos os fornecedores já com contrato assinado. Tudo para o casamento acontecer no dia 11 de abril. Estava tudo pronto para o grande dia. Convites, lembrancinhas. Teve até despedida de solteira com as amigas na praia. Mas faltando apenas um mês para o casamento, a festa precisou ser adiada. Quando a gente realmente teve que adiar, que a gente viu que não ia ter como os nossos parentes de fora virem até Brasília e a gente decidiu adiar o casamento, também teve questão de fornecedor. Porque eu já estava com todos os fornecedores fechados. Um mês antes do casamento, está tudo pronto. Para não passar em branco, os noivos decidiram manter o casamento religioso. A cerimônia contou com a presença apenas do padre, dos pais da Caroline e de duas testemunhas. Os pais do noivo, que não moram em Brasília, acompanharam tudo por videochamada. Foi completamente diferente do que tudo que a gente estava imaginando, né? Assim, a gente imaginou que o nosso casamento ia estar cheio de gente assistindo, todos os nossos amigos, todos os nossos familiares. E foi na igreja, na capelinha, a gente e os bancos atrás, todos vazios. E mesmo sem marcha nupcial, igreja cheia e o tradicional momento em que a noiva joga o buquê, as fotos do casamento não escondem a emoção que a Caroline e o noivo viveram, mesmo em tempos difíceis de pandemia. No final das contas, eu achei que a cerimônia acabou sendo muito mais emocionante e a gente conseguiu participar e vivenciar muito mais aquilo. E para quem pretende fazer diferente da Caroline, adiar ou mesmo cancelar a hora do sim, esta especialista em direito do consumidor explica o que pode ser feito para evitar prejuízos. Fora da pandemia, o casal poderia cancelar, mas eles pagariam a multa contratual. No momento atual, não há falar de multa, não há falar de ônus. Não havendo a prestação do serviço e a pessoa não querendo adiar, remarcar, reagendar, ela tem direito a ter de volta o valor que ela gastou. Isso aí. E olha, o governo de Goiás anunciou que o primeiro hospital de campanha para atender os pacientes com coronavírus do entorno começa a funcionar na próxima semana. O hospital de campanha de Aguas Lindas de Goiás vai começar a receber os primeiros pacientes a partir da próxima segunda-feira. A conclusão das obras foi divulgada durante uma visita técnica realizada na tarde passada. A unidade, que é a primeira construída pelo governo federal, vai atender casos suspeitos e confirmados do coronavírus. De acordo com a Secretaria de Saúde de Goiás, são esperados pelo menos 10 respiradores nesta primeira semana de atendimento. Mas a unidade já tem 200 leitos de internação. No início do mês, o governador Ibanez Rocha pegou todos de surpresa após anunciar que os hospitais do DF não iriam mais receber pacientes do entorno com coronavírus. No mesmo dia, o chefe do executivo local voltou atrás depois de uma reunião no Ministério da Saúde. Ficou acordado que o DF iria receber pacientes do entorno até a inauguração do hospital de campanha de Aguas Lindas de Goiás. E você vai ver a seguir as atualizações sobre os casos de Covid-19 aqui no Distrito Federal. Agora você acompanha imagens ao vivo da Estrutural. São 7 horas e 4 minutos. Eu espero você. Após polêmica, distritais votam um projeto que estrutura o pagamento de planos de saúde para parlamentares e servidores. As informações chegando ao vivo com Leandro Aislan, direto do estúdio da Band News FM. A polêmica foi grande até essa votação de hoje, né Leandro? Olha, a Câmara Legislativa, Renata, voltou atrás e decidiu retirar ex-deputados e ex-funcionários dos distritais, né? Com os beneficiados do plano de saúde da casa, o chamado Fascal. Dessa maneira, a partir de agora, apenas os servidores e concursados vão permanecer no plano. Deputados comissionados, ex-comissionados e nativos dependentes vão ter um plano privatizado. Em uma sessão tensa, com várias trocas de farpas entre os presentes na sessão virtual, 20 parlamentares votaram, então, pela derrubada das emendas que ampliavam este benefício. Inicialmente, a oposição tentou, inclusive, anular completamente essa votação original, que foi impedido pela mesa diretora. Alguns parlamentares alegaram também que faltou clareza aí na apresentação do projeto, que foi negado aí pelo deputado Rodrigo Delmasso, que foi um dos autores aí dessa proposta, inclusive encaminhou uma nota pedindo desculpas aí pelo mal entendido. Ele afirmou que todos os parlamentares, sim, foram avisados sobre como funcionaria a proposta. Bom, segundo dados da Câmara Legislativa, com a privatização será possível uma economia entre 12 e 15 milhões de reais aos cofres públicos anualmente, enquanto o déficit com o Fascal gira em torno de 20 milhões de reais. Renata. Ok, Leandro, muito obrigada. Boa noite pra você e bom trabalho. E agora a Marcela Cardoso tem um recado pra você. Você possui atraso na parcela do seu carro? Cartão de crédito. Não espere essa quarentena passar. Não espere esse isolamento passar. Procure hoje mesmo a Economy 3772-0929 www.reduzirparcela.com.br E quem está aqui hoje para garantir o seu atendimento é o doutor Tiago, que tem um recado pra você. É isso aí, Marcela. Esse é o melhor momento para você negociar a dívida do seu veículo, pois os bancos estão dispostos a fazerem um bom acordo. Por isso você não pode perder mais tempo. A Economy compra a sua dívida a prazo e garante a quitação do seu veículo e da sua dívida, te ajudando a sair do sufoco. Suas dívidas não vão esperar o Covid passar. Cuidado com juros acumulados e cuidado com o seu veículo que já possui parcelas em atraso, pois você pode perdê-lo a qualquer momento para o banco. É, e se você está com dificuldades em pagar o seu financiamento de veículo ou cartão de crédito, procure hoje mesmo a Economy. A Economy já negociou mais de 3.500 contratos. É uma empresa formada por profissionais com experiência de mais de 15 anos no mercado bancário e de negociação de dívidas. Entre em contato agora mesmo pelos números que estão na tela ou pelo WhatsApp, 99991-0929. Repetindo, 99991-0929. www.reduzirparcela.com.br. Não passe aperto, passe na Economy. E agora vamos direto com informações atualizadas sobre o coronavírus. O repórter Alex Guzmão traz todos os detalhes das informações que foram divulgadas agora há pouco. Muito boa noite, Alex. Boa noite, Renata. De acordo com o boletim divulgado no início desta noite pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, os números com relação ao crescimento de mortos aqui no DF por coronavírus, os números são semelhantes aos divulgados na segunda-feira. Em 24 horas, foram 10 novos óbitos, sendo 8 residentes no Distrito Federal e 2 pessoas moradoras da região do entorno. Com isso, o total de mortos no DF desde o início da pandemia passou a 124, sendo 114 pessoas moradoras do DF e 10 pessoas residentes nas cidades que ficam no entorno da capital do país. E os locais aqui no DF com maior incidência de casos de mortes por coronavírus são Ceilândia, com 25 óbitos, Samambaia, 18 e o Guará, com 9 mortos pela Covid-19. Passando aos números gerais de casos confirmados da doença aqui no Distrito Federal, em 24 horas, 280 novos casos, crescimento de 4% em 24 horas. Com isso, o total de infectados no DF pela Covid-19 bateu a marca de 7.210. E as regiões com maior incidência do coronavírus aqui no DF são Plano Piloto, 722, Sistema Penitenciário, que até a semana passada estava em primeiro lugar, tem 674 casos, Ceilândia, 610, Samambaia, 457 casos de coronavírus e, por fim, Taguatinga com 444 casos, ou seja, a situação é preocupante e exige cada vez mais da população consciência, consciência para, se possível, ficar em casa e, se precisar sair, o uso de máscara e também distanciamento das pessoas. Voltamos com você, Renata. É isso aí, Alex. Muito obrigada. Boa noite. E olha, veja seguir os cuidados com os escorpiões. Agora você acompanha imagens ao vivo da Ponte JK, são 7 horas e 13 minutos. Eu espero você. E olha, lembre-se que você tem um canal direto com o Bande Cidade. A gente quer saber como anda a sua rotina nessa quarentena. Mande vídeos aqui pra gente, anote o nosso telefone 999769204. Pode mandar também sugestões de reportagens, viu? E agora a Marcela Cardoso volta com mais um recado pra você. Quer preparar receitas incríveis na quarentena com os melhores produtos e gastando muito pouco? O supermercado Belavia é o seu parceiro ideal. Isso mesmo. Com oito lojas no Distrito Federal e em torno, o Belavia tem um mix de produtos especialmente selecionado para fazer de você um chefe de sucesso na sua casa. O Belavia tem um hortifrute impecável, com frutas, legumes e verduras sempre fresquinhos. O atendimento da padaria, açougue e peixaria garante os melhores ingredientes para a sua experiência gourmet. Use a câmera do seu celular para ler esse código ou acesse bit.ly barra Belavia na Band para ter acesso às melhores dicas de produtos e ofertas do Belavia. Atendimento e produtos premium para você e sua família. Vem para o Belavia. E olha só, vamos falar da nossa promoção? Você já conhece a nossa promoção? É o seguinte, quem quiser ganhar um dia de princesa, vai ter esse um dia de princesa. É claro que são várias pessoas que estão concorrendo. A gente vai escolher uma mulher para ganhar esse dia de princesa. Então, participe. Como? Mandando pra gente um vídeo curto, de no máximo 30 segundos, dizendo por que você merece esse dia de princesa. A ganhadora passará por essa transformação no Salão Vizu, que fica em Águas Claras. Mas é claro, só depois que os salões forem reabertos, a gente está vendo aí parte do comércio ser reaberto, há uma expectativa também para quando os salões serão reabertos e houver mais segurança para os frequentadores. Então, participe, anote o nosso WhatsApp, 999769204. Vou repetir, 999769204. É isso, muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.